salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal vamos fazer um projetinho diferente dessa vez a gente vai fazer um sisteminha de controle do joguinho air hockey a pedido de um dos inscritos ok é um joguinho de disco né você tem um campo ali quem fizer gol vai ser pontuado eu vou criar o sistema aqui utilizando o arduino a gente vai pegar o nosso sistema com o tm 1637 já vou deixar a ligação aqui no display os interruptores a gente fazer os gols né primeiro player segundo player interruptor da ficha é ele quer com ficha um crédito e pra saída eu vou utilizar um relézinho aqui né colocar um transistor e a gente já fez várias vezes também vou utilizar um buzzer pra gente fazer os sons belezinha tudo na sequência né essa parte aqui do programa ela é ela vem no módulo precisa fazer essas ligações já vem prontas ali se você comprar o módulo ok bom a gente poder pôr o código eu venho aqui e colo o código nessa linha às vezes é difícil tem que apagar tudo né mas tem um jeito mais fácil eu clico aqui aperto o tab 4 vezes e já tá lá ó é só colar o código belezinha tá aí pronto a montagem do sistema então vamos pro script belezinha salvar aqui na área de trabalho é ok beleza pra isso a gente vai precisar de duas bibliotecas vamos adicionar o timer on tem que baixar ele né já baixei e o grove pra quatro dígitos né pro display ali beleza adicionado que nem a gente fez no tutorialzinho passado do contador e vamos começar aqui definindo os pinos é o arduino o gol do primeiro player o gol do segundo player os pinos 0 e no 1 tá na sequência né o 2 vai ser a ficha o 3 vai ser a saída para acionar o relézinho o relé esse relé aqui vai ser utilizado para trancar a gaveta quando acabar o tempo a pessoa não vai poder jogar mais né display para e a gaveta fecha um buzzer para quando fizer gol né quando por crédito também e agora os pinos do seio o clock eu vou usar o a1 e o data io vou usar o a2 belezinha esses dois aqui bom agora a gente vai criar o nosso objeto de tipo tm1637 é o nome da classe vou dar o mesmo nome só que de minúsculo né ele vai receber os dois pinos o clock e o data io também vou criar uma função de tipo void para o display para a gente controlar os dígitos ela vai receber um parâmetro de tipo inteiro vai ser o modo vou chamar de mod belezinha a gente tem que criar um vetorzinho inteiro de 8 bits que é o que a classe pede criar um vetorzinho aqui de quatro posições para um para cada dígito e aqui no setup a gente vai inicializar tudo né inicializar inicializar o programa configurar aqui o brilho do display colocar right typical que nem a gente fez tutorialzinho passado belezinha e agora que está inicializado no nosso loop eu vou estar exibindo os valores do display só para a gente praticar né bom nesse modo aqui com vetor eu não posso dar um valor direto para o display para ele já exibir né tem que separar dígito por dígito por dígito se eu tentar fazer isso e vai me retornar um erro vamos tentar aqui para a gente ver eu tenho que pegar as posições do vetor pegar o 3 o 2 o 1 e o 0 e colocar dígito por dígito o que e ele vai se exibir nessa ordem para mim aqui é o a 0 né já tá aí o vai no a 0 e vamos testar para gente ver belezinha 42 32 bacana bom agora a gente vai criar a funçãozinha do display para poder gerenciar os dígitos né e não fica muito bagunçado ela recebe um parâmetro de tipo inteiro que é o nosso módulo vou catar todo o código aqui do dígito colar nela e aqui a gente chama função no loop né vai ficar sendo chamada várias vezes é só como teste vou enviar o zero aqui tem que vir ao inteiro né não vou estar usando isso agora mas tem que enviar a função tá pedindo belezinha vamos testar então vai funcionar do mesmo jeito bacana e vamos continuar então agora eu vou tá inicializando todos os pinos o timer on também vou colocar mil milissegundos ele vai estar chamando a função coi né que é ficha a cada um milissegundos né mil microsegundos é um milissegundo eu tenho que criar essa função né ela tem que ser de tipo void void coi ficha aqui é só declaração a criação aqui embaixo deixa só assim fazer ela depois então vamos continuar aqui eu tô inicializando os pinos né a ficha como pull up o gol um gol dois a saída como output né como saída o buzzer também ok e vai sair um sinal para o falante bom aqui embaixo eu vou colocar os minutos por ficha colocar minutos por ficha para ficar mais simples começar com um né vai ser um minuto também tenho que criar uma variável para o meu timer chamar aqui de timer e vamos aqui no google que tem um detalhe né eu baixei o grove 4 dígitos display ali pelo arduino mesmo mas eu vou precisar de uma classe diferente o grove for display master beleza é só digitar aqui que ele vai aparecer no github mas eu vou deixar no link na descrição também a gente vai ter que substituir aquela classe por essa aqui porque essa aqui ela tem essa função aqui ó que é o display string str né para a gente poder escrever alguma coisa no display lá só tem números então eu vou ter que fazer o seguinte vou vir aqui em documentos vou entrar em livraria eu vou remover essa e colocar essa no lugar colocar o master né já fiz isso tira o grove que vai vir e coloca o master beleza só isso agora eu já posso usar textos no meu display é claro que é bastante limitado né é um display de 7 segmentos não dá para escrever muita coisa mas já ajuda bom aqui na nossa função eu vou colocar um switch eu tenho que criar uma variável de controle ela vai ser de tipo estática tipo inteira e vai se chamar msg mensagem né começa aqui com zero mas é só dessa vez depois ela vai estar recebendo valores por isso que ela é estática então beleza aqui switch se caso a minha mensagem no tutorialzinho passado né de c++ eu expliquei como funciona o switch o pessoal já deve estar craque não tem segredo né se caso for zero faz uma coisa caso for um faz outra assim por diante nesse caso aqui eu vou utilizar o zero caso ela for zero eu vou estar exibindo um texto display string né função que a gente pode usar agora vou enviar a palavra gaming lembrando de finalizar com break quando estiver dentro do switch não preciso mais esse display eu posso remover e vou fazer um teste belezinha escreveu o game aí pra gente um jeitinho simples né com os recursos dos sete segmentos bacana agora a gente vai fazer um sisteminha pra ele exibir mais textos eu vou estar aumentando a variável msg e quando ela for maior que 5 ela volta a ser zero só vou querer até 5 opções toda vez que ele exibir um texto ele vai dar uma pausa de 800 msg pra gente ver esse texto agora eu coloco os demais casos caso 1 eu vou escrever over né o pessoal já está entendendo o que eu quero fazer escrever normal primeiro o pessoal ver como é que vai ficar vamos testar game over bacana mas dá pra gente ajustar isso aqui né eu acho melhor deixar o over maiúsculo o pessoal pode fazer várias experiências aí pra ver o que fica melhor vou deixar assim mesmo no lugar do r eu vou colocar o a e no lugar do o eu vou colocar o zero vamos testar pra ver ah sim no lugar do g eu vou colocar o 6 o g ficou meio estranho pra mim bom primeiro eu vou mostrar como é que estava assim se o pessoal achar que fica melhor e o game né agora trocando game over pra mim sim fica melhor over bacana bom eu posso colocar mais texto se eu quiser vou colocar aqui 2 vou falar que não tem ficha né então vou colocar no coin belezinha aliás eu vou pular o número 2 já vou direto pro 3 assim ele vai dar uma pausa né ele mostra o primeiro texto dá uma pausa depois ele mostra o segundo texto ele vai dar uma pausa por causa do 5 depois ele começa de novo que é o 0 belezinha vamos ver como fica isso testar game over dá uma pausa no coin dá uma pausa game over isso aí é joia né o pessoal pode fazer a gosto aí suas animações aqui é só um exemplo bom agora eu vou fazer um outro switch vai ter um switch dentro de um switch esse aqui vai ser o modo joia eu posso fazer isso coloco ele aqui digo que se o primeiro caso for o 0 eu vou fazer o switch de baixo tudo isso aqui vai ser se o primeiro for 0 aí eu fecho aqui e continua o caso só que eu tenho que finalizar com break né agora tem um switch lá em cima caso 1 vou dar um break belezinha se o modo for 0 ele recebe o primeiro switch se o modo for 1 ele vai continuar e fazer outra coisa lá pra baixo belezinha bom vamos fazer um teste pra ver se não mudou nada não vai mudar nada né espero que não joia joia tá igualzinho então não interferiu bom só que eu quero fazer alguma coisa no terceiro caso vou pular esses casos aqui eu posso fazer assim deixo eles em branco aí beleza se caso for 3 eu quero fazer o contador o nosso timer né ele vai ficar contando se bem que eu entendi o que foi pedido então vou fazer assim o terceiro dígito né que na verdade é o primeiro ele vai estar recebendo o timer o que sobrar de 10 que eu só quero o último dígito vou fazer pros demais aqui o segundo aqui vai ser o 60 dividido por 10 vou querer o segundo dígito agora aqui o timer dividido por 60 o que sobrar de 10 e por último o timer dividido por 60 dividido por 10 bacana unidade desenho centenas aí aqui embaixo eu tenho que exibir tudo né com a função display que agora é o número e agora eu tenho que dar um valor pro timer não tem nada ali vou colocar 60 segundos beleza que é o mesmo que um minuto por ficha toda vez que eu pôr uma ficha ele vai ganhar 60 segundos vou fazer isso depois primeiro vamos testar aqui eu coloquei dois casos um né outro detalhe aí no switch eu não posso fazer isso tem que ser valores diferentes casos diferentes aqui eu vou colocar o 3 né vou chamar o display vou enviar o número 3 e ele vai exibir pra mim o timer vamos testar pra ver joia joia 60 segundos é um minuto bacaninha joia joia agora a gente vai fazer o nosso timer regredir né utilizando o timer on ali que ele tá contando uma fração de um milissegundo eu preciso de mil milissegundos pra poder gerar um segundo então eu vou fazer um esquema aqui diferente vou criar uma variável de tipo inteira estática dentro da função coin chamar ela de tm né do time começando com zero só na primeira vez e aqui vai ser o seguinte eu vou fazer ela contar mais mais time né quando ela for maior que mil então ela deu um segundo então maior que mil ela volta a ser zero aí eu removo um do meu timer isso se o timer for maior que zero né senão vai dar número negativo então vou colocar uma condição aqui se o timer for maior que zero timer menos menos belezinha ele vai estar contando de um em um segundo perfeitinho vamos testar pra gente ver já é joia tá contando aí uma contagem regressiva né timer menos menos simples simples eu preciso que seja bem rápido aquela chamada pra função pra gente poder tá gerenciando o interruptor das fichas né dos créditos porque tá mexendo com dinheiro não pode não pode falhar né então vou lá vai ser o seguinte dentro do coin né da função que tá sendo chamada a cada um milissegundo eu vou estar verificando se algum botão foi pressionado se o meu interruptor da ficha foi pressionado né a ficha caiu ali se caso ela caiu eu vou criar uma trava aqui um K pra poder não disparar as fichas ou sair de dois créditos três créditos ao mesmo tempo vai ser sempre um belezinha então se o K for verdadeiro e eu pressionei a ficha eu vou estar aumentando os minutos por ficha no caso lá é um uma vez 60 né 60 segundos deixa eu criar a variável K aqui é de tipo booleana começa com falso com zero a mesma coisa beleza vou passar o K pra verdadeiro vou poder pressionar novamente mas se ele ainda estiver pressionando o K passa a ser falso dessa forma não dispara é como se fosse um contato de selo a carninha agora eu posso zerar o timer eu vou estar adicionando quando por ficha ok ficha aqui ah é eu pulei aqui né o número 2 2 3 e 4 beleza agora está certo bom vamos testar testar aí o nosso ficheiro o gol não funciona se eu pressionar em ficha beleza ele ganhou um minuto se eu pressionar de novo mais um minuto mais um e assim por diante se a pessoa quiser pôr 5 minutos 10 minutos por ficha é só mudar lá em cima né ao invés de 1 colocar 5 colocar 10 bacana ele faz o cálculo sozinho é isso aí bom fizemos bastante coisa vamos continuar no próximo espero que o pessoal tenha entendido tenha gostado vamos fazer aí o nosso nosso sistema de iHawk com o arduino bacaninha até a próxima galera com mais programação valeu deixa eu ver se ele volta para o 59 de novo ele Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri